E aí família, será que dá pra falar tudo verde hoje, né? Gente, tá complicado, a gente realmente não tem paz, né? Eu já até esqueci o significado dessa palavra, porque no Palmeiras tá difícil. Essas últimas semanas tá bem complicada. Mas tem algumas informações, eu não quero que você vá embora desse vídeo, eu quero que você fique até o final comigo, porque eu gostaria muito de saber a sua opinião. Bom, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, que é muito importante. E deixe seu joinha, né gente? Seu like é muito importante, pra que esse vídeo seja recomendado para outros inscritos, pra que eles possam assistir aqui esse vídeo também. Só lembrando, gente, que a 1xbet é o patrocinador do meu vídeo, uma empresa bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos, e a mais confiável bookmaker tá aqui, eu conheço e posso apresentar aqui pra vocês. Há apostas não só em futebol, mas também em vários esportes, em e-esportes também, e vários campeonatos pelo mundo inteiro, né? Incluindo o campeonato brasileiro, e hoje tem jogo pra você apostar. Eu já vou fazer a minha aposta, principalmente em Grêmio e Santos. Eu acho que o Grêmio vence, apesar do Santos, né? Ter vencido o São Paulo, mas a situação do São Paulo, né? Eu acho que dá pra apostar no Grêmio. Tem Corinthians e Esporte também, um jogo fácil pra você apostar no esporte. Inter e Chape, tá? Então, corre lá, faça suas apostas, se inscreva na 1xbet, faça o seu primeiro depósito, use o código promocional palestrina, e dobre esse valor. Isso mesmo, gente. Depositou 50, vai ganhar 100, pra começar a apostar em quem você quiser. Belezinha? Boa sorte pra você, hein? Agora, vamos lá, né? Porque as coisas não são muito boas, e a gente tem que falar, não podemos deixar de falar disso. Ontem deu que falar a coletiva do Abel, e a gente precisa comentar sobre alguns pontos, que eu sei que é importante, e eu, como gosto de deixar a minha opinião sempre, eu não posso deixar essa coletiva pra lá. Mas antes, teve ontem o jogo do Brasil e a Colômbia, né? E parece que o Borre e Neymar trocaram farpas aí, tanto em campo, quanto depois que o jogo acabou, enfim. Eu não assisti o jogo, já tinha passado raiva suficiente com o Palmeiras, não tava afim mesmo de assistir. Eu sei que o Everton tava lá representando no gol, né? Mas eu não tava afim de assistir, não assisti. E o Neymar falou pro Borre, né? Que ele é ruim. Que a passagem dele no Palmeiras foi ruim. Você no Palmeiras jogou mal, algo do tipo. E o Borre falou pro Neymar que é só tocar nele que ele cai. Ambos estão certo, né? Mas o Neymar falou pro Borre que o torcedor queria dizer que ele realmente é ruim. Mas eu sei que vai ter torcedor aqui ainda falando que não, que queria o Borre de volta. Gente, deixa pra lá. Deixa pra lá. Então eu só queria comentar sobre isso. Achei interessante a fala do Neymar, porque eu queria ter falado, ter a oportunidade de falar isso pro Borre um dia. Queria. Eu já falei quando ele era jogador do Palmeiras, mas depois que ele saiu, queria ter essa oportunidade também. Mas sobre isso, tamo junto, deixa sua opinião aqui. Agora sobre o assunto, né? Que é o assunto principal aqui do vídeo, é sobre a coletiva do Abel, gente. Ontem, bom, você que perdeu essa coletiva, você precisa assistir ela na íntegra. Porque o Abel tava até calmo, até um certo ponto, né? Daqui a pouco ele começou a se exaltar e ele falou coisas que podem ter complicado a vida dele. E realmente com o elenco do Palmeiras. Eu acho que é muito difícil depois dessa coletiva o elenco do Palmeiras querer jogar por ele, né? Já é um elenco que quer derrubar técnico, e a gente sabe disso há anos, eu venho comentando isso com vocês, derrubaram o maior técnico que já passou pelo Palmeiras, que continua sendo pra mim o Felipão, né? O Luxemburgo também é um dos maiores técnicos que já passaram pelo Palmeiras, mas devemos agradecer por todos os títulos, né? Entre outros técnicos que tiveram uma passagem curta e que assim, eles cansam e deixam de jogar e acabou. E é assim que funciona. Se o Abel for demitido hoje, vai vir um outro técnico e eles vão dar um gás no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza, tenho certeza. Depois vão enjoar, cansar da cara do treinador, vão querer mudança e vão continuar fazendo a mesma coisa. Vamos lá então falar, né? O que mais me chamou... O primeiro que me chamou a atenção, na verdade, foi quando ele é perguntado sobre goleiro, algo do tipo, sobre o Bragantino. Enfim, ele cita que o Bragantino é uma equipe que trabalha junto há muito tempo, não tem torcida, não tem cobrança nenhuma, joga livre e feliz, tem bons jogadores, basta saber quanto pagaram pelo goleiro. Por isso ele faz a diferença em campo. Que indireta, hein? Que indireta, hein, Galiotti? Hein, Anderson Barros? Quantos que pagaram por esse goleiro, né? Querendo dizer que provavelmente pagaram quase nada. E foi, pra mim, o melhor cara do jogo ontem, né? Tirando o Ítalo, que fez os gols do Bragantino. Mas ele pegou muito. Pegou pelo menos umas 4, 5 bolas ali do Scarpa, que era o único que tava tentando ontem dentro de campo, né? E aí vem o tom da coletiva, que pra mim foi a parte principal, né? Foi quando realmente o Abel falou o que tinha pra falar e não se importou se amanhã ele não teria mais um emprego, se o time não jogaria mais por ele. Enfim, ele foi perguntado algo sobre zagueiro, né? Sobre zagueiros. E ele falou assim, O Impereur é outro fora, né? Até esqueço das ausências. Querendo dizer que o Palmeiras não renovou com o Impereur. Em março eu entreguei um relatório com tudo que era preciso. E eu falei isso pra vocês numa coletiva que ele inclusive falou que entregou mesmo um relatório pro Palmeiras de mais de 10 páginas, não é? E ainda até brinquei com vocês, falei que o Anderson Barros tava lendo até no dia que eu falei, mas deve estar lendo até hoje, né? Porque não mudou nada. Aí ele falou, O Palmeiras precisava de jogadores para a Recopa, Supercopa, final do Paulista. Eu não conto com reforços. Há muito tempo fiquei sem esperanças. Se você ficou sem esperanças, imagina a torcida do Palmeiras que tá aqui todo dia cobrando, pedindo pro Anderson Barros aparecer, pro Galiotti aparecer. Ele até ironizou e falou em agosto, né? Tipo, em agosto não precisa mais. E realmente, em agosto nós já vamos ter aí quase metade do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já vai ter disputado as oitavas da Libertadores. Vamos torcer pra que não aconteça nenhuma des... né? Que a gente não saia, que a gente consiga pelo menos avançar. E aí vai vir reforços no meio do ano, né? E aí a culpa vai continuar sendo exclusivamente do Abel. E detalhe, no pós-jogo de ontem, pra quem assistiu, eu falei, repito, o time que o Abel entrou ontem em campo, eu não teria entrado. Então ele teve sim a sua parcela de culpa. A gente sabe que, que nem Vitor Luiz, não dá no combo... E vai colocar quem no lugar do Vitor Luiz? Né? O Esteves... Ah, o Esteves tava no banco. Mas o Esteves, que a torcida critica, o Vinha tá na seleção. Então essa insistência com o Vitor Luiz, eu até entendo. Aí teve muita gente falando, por que que não utilizou o Scarpa, então, de lateral esquerdo? Se o Scarpa vai pra lateral esquerda, quem que ia fazer a diferença ali no meio-campo do Palmeiras? O Veiga? Ah, o Veiga. Tá. Porque o Scarpa foi o cara do jogo, vem sendo o cara do jogo. Aí você vai improvisar o cara na lateral esquerda? Era o Vitor Luiz que ele tinha pra usar. Eu só não entendo ele continuar na insistência de três zagueiros, botando o Mike e o Marcos Rocha. Um já é ruim, os dois juntos piorou. Aí coloca o Marcos Rocha lá atrás com o Felipe Mello. A zaga tava, meu Deus do céu, gente, tava muito lenta. O Renan totalmente perdido. É o que eu falo, ali o Gustavo Gomes, ele cobre os erros dos zagueiros que estão ali do lado dele. Pode ser Luan, pode ser Renan. E outra, ele tinha a opção do Cevich ontem ali, no banco. Eu sei que é um jogador que tá bastante tempo, né, parado, mas você tem um zagueiro. Aí você vai colocar o Felipe Mello, que é lento, apesar de que o Felipe Mello no último jogo foi bem, até elogiei, falei, nossa, o Felipe Mello na zaga foi o dono da zaga, né, foi bem. Aí ontem já não foi, por quê? Porque o time do Bragantino é mais rápido. E aí ficou aquele buraco, porque ele ficava voltando e os outros não conseguiram acompanhar. Então foi inútil ontem o time que ele colocou. Então por isso que eu falei, ele tem a parcela de culpa. Ele deixou o Wesley no banco, o Palmeiras precisando de um jogador de velocidade, né, então tem a sua parcela de culpa. Mas não é 100% do Abel, porque a gente sabe que o Palmeiras precisa de reforços e a gente fala isso desde o ano passado. Outro ponto que ele citou foi a base. Ele falou assim, quando ele foi perguntado sobre Abel, é, sobre, quando ele foi perguntado sobre Patrick de Paula e Lucas Lima. Atravesei o Atlântico para ganhar e estou pagando um preço alto por estar aqui. Os torcedores e a imprensa têm que ouvir o meu discurso do final da Copa. Falei da formação do Benfica, as palavras sobre o que ia acontecer. É o que ele falou, né, que foi citado aqui, tem que ter calma com a base. Venho de um país que aposta muito na formação. O Benfica, quando apostou na formação sem critério, teve problemas. Tem que ter, tem que ser, tem que ser apostas com critérios e tempo. Na formação ganha e perde. Aqui tem que ganhar sempre. É, né, ele quis dizer que tem jogadores, talvez tenha atletas ali da base que não estão prontos para jogar no Palmeiras hoje. E eu até entendo essa fala do Abel, porque quando, né, o Palmeiras apostou na base o ano passado, eu falei para vocês, gente, não é, o Palmeiras não está apostando na base porque acha que tem os melhores jogadores. O Palmeiras está apostando na base porque o Palmeiras sabe que não tem dinheiro para contratar e não vai contratar ninguém. Então, essa estratégia de usar a base deu certo, graças a Deus, ganhamos o Paulista, né, ganhamos a Copa do Brasil, a Libertadores, mas, às vezes, realmente tem jogador ali que não está tão preparado e que, às vezes, em vez de ajudar, você está queimando o cara. O Esteves é um grande jogador na base aqui no profissional, não se saiu bem. O Gabriel Silva é um exemplo claro disso, entendeu? Então, até entendo essa fala do Abel e detalhe, gente, eu não estou aqui passando pano para o Abel, não. Até me incomoda a parte que ele fala que ele está pagando um preço alto por estar aqui. Eu acho que o preço alto é o salário que ele ganha. Eu entendo que ele deixou a família dele lá, lá, né, muito longe, e realmente ficar longe da família é algo... Eu não gosto nem de imaginar o que ele está sentindo. E aí ele vê jogadores que não se entregam por ele. Eu até entendo essa fala, mas ele está recebendo para estar aqui. Eu tenho certeza que se ele não tivesse outro técnico, também gostaria de estar aqui no Palmeiras. E sou grata a tudo que o Abel fez pelo Palmeiras. Demais, demais. Eu sei que ele tirou o leite de pedra, eu sei, vou lembrar disso sempre. Só que eu queria que hoje o Galeote aparecesse. Galeote, aparece, amigo. Aparece. Bom, já já o Ander posta alguma coisa aí, o assessor dele, que o Galeote falou que o clima lá está bem, né, que está tudo certo. Não está, não está. E pela coletiva do Abel, a gente entende que não está tudo bem. O Abel não está feliz, não está tudo bem, Galeote, Anderson Barros, para! Sejam francos. Vocês falaram para o Abel que iam dar reforços, eu me lembro muito bem dessa fala. vocês tiveram uma reunião com ele aí no avião. Vocês falaram que o Abel reforço que iam se livrar de alguns jogadores do Palmeiras, vocês não fizeram isso. O Diego Costa está se oferecendo para jogar no Palmeiras. Ah, mas o salário é alto. O salário alto é que paga para o Lucas Lima, que está sentado naquela merda e não faz nada, na verdade. Que foi afastado agora. Faz um limpa, tira o Lucas Lima, tira mais uns quatro jogadores, olha o dinheiro que você recebe, né, para investir em outro, o salário que você pode pagar para outro. é brincadeira, gente. Nem parece que são profissionais quem está ali comandando o Palmeiras. É brincadeira. Nem precisa ser formado em nada para entender a bagunça que está o Palmeiras hoje. Nem precisa, mano. Nem precisa. Vou finalizar esse vídeo que já está longo, mas basicamente era falar sobre a coletiva do Abel. Eu quero muito saber a sua opinião porque tem muita gente pedindo a cabeça do Abel, tem muita gente pedindo, não pedindo a cabeça do Abel, mas fazendo críticas a ele, eu até entendo porque eu também fiz ontem, mas eu já falei, gente, o Abel vai sair, os problemas vão continuar porque o maior culpado não está na comissão técnica. Apesar de a gente poder cobrar algumas coisas, sim, lógico que a gente pode, mas não está. E ele vem pedindo reforços para o Palmeiras já faz tempo, e a gente também, desde o ano passado, entendeu? Eu sei que não precisava do Diego Costa, não precisava do Neymar, nem do Messi para ganhar do Bragantino, mas eles estão com um time, o Bragantino está com um time forte, tecnicamente eles estão todos ajustadinhos, aquele time ajustadinho, aquele time que joga bonitinho, eles se acharam, estão no melhor momento, então assim, méritos ao Bragantino também, mas o Palmeiras se entra com um time certo, né Abel? Se não tivesse deixado o Wesley no banco, talvez a gente tinha vencido, a gente tinha capacidade de vencer ou até mesmo empatar, porque eu já falei para vocês, um ponto fora de casa é importante, mas não foi isso que aconteceu, e eu quero saber muito a sua opinião, principalmente por essa coletiva do Abel, será que ele vai embora, gente? Será que dessa vez ele não fica? Deixa aqui nos comentários, tamo junto, até mais, e avante, falou.